Música Bem gente, nós agradecemos Queremos agradecer a presença lá no palco 2 Do prefeito de Salinas da Margarida Senhor Francisco José A primeira dama, senhora Regilda Santana Nós queremos também agradecer a presença do vereador de Nazaré das Farinhas O vereador Najib E o apoio de toda a Câmara Municipal de Salinas Para que pudesse também esse adentro acontecer O prefeito agradece também a Secretaria de Finanças na pessoa do senhor Ginaldo Música 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 Música